Bom dia, pessoal. Obrigada a todo mundo que está aqui, que veio conversar com a gente sobre essa campanha que a Coalizão Direitos na Rede tem realizado desde o ano passado. Eu vou chamar as perguntas com você. Por esse link que está aqui, vocês não conseguem recuperar a apresentação depois, mas ela vai tratar aqui todos os grandes pontos que a gente vai dialogar com vocês. Meu nome é Bia Barbosa, eu sou jornalista e técnico coletivo que se chama Intervozes, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com liberdade de expressão e direitos na internet. E a gente faz parte da Coalizão Direitos na Rede, que é uma rede de mais de 30 organizações da sociedade civil, institutos acadêmicos, organizações de pesquisa que defendem liberdade de expressão. Instituto Beta, que o Renan faz parte, vai conversar com vocês daqui a pouco, também integra essa coalizão. E nós, no ano passado, lançamos essa campanha Ser Usados com Você. A ideia dessa campanha é justamente chamar a atenção para a sociedade brasileira em geral, e para quem não é tão ligado na pauta de tecnologia e de privacidade, sobre o que tem acontecido com os nossos dados, né? A coleta massiva, a coleta indiscriminada, o tratamento indiscriminado de dados, o compartilhamento indiscriminado dos nossos dados, e que riscos que estão colocados não só para a nossa privacidade, mas para outros direitos envolvidos com essa questão, quando a gente vive num cenário, como é o Brasil hoje, de total ausência de regulação em relação a essa pauta. Em 2014, o marco civil da internet previca, no caso dos dados que trafegam pela rede, o direito a privacidade dos usuários. Quem quiser visitar o marco civil da internet, depois pode olhar no artigo 7º, tem lá as previsões sobre como os dados podem ou devem ser coletados e guardados, que tipo de compartilhamento é autorizado de ser feito ou não. Mas, infelizmente, esse artigo 7º tem sido sistematicamente desrespeitado, não só pelas grandes empresas que atuam com base na coleta de tratamento de dados, e que fazem disso um grande modelo de negócio, mas também pelo poder público. Vocês devem ter visto recentemente, não só o escândalo do Facebook com a quente de analítica, e o que se tornou um grande assunto global de como os nossos dados viram sendo usados para fazer perfilamento e marketing direto, político, no caso da quente de analítica. Mas, talvez, vocês tenham visto as denúncias que saíram da Prefeitura de São Paulo vendendo os dados do bilhetivo único dos usuários do transporte da cidade. Talvez vocês tenham visto as denúncias que saíram recentemente aqui em Brasília sobre a comercialização de dados pelo SEP, que é uma empresa pública de tratamento de dados e que vende, faz propaganda no seu site, se inventa dos nossos dados. E os dados que nós ocupamos do poder público são dados da Receita Federal, são dados do SUS, são dados escolares, né? A gente está falando não só de o que a gente posta na rede social, ou dos nossos dados de navegação, a gente está falando de dados financeiros, de dados da nossa movimentação bancária, a gente está falando do que a gente compra na farmácia cada vez que a gente vai na farmácia e dá o CVF para ganhar um desconto, e como é que isso pode levar a um determinado tipo de tratamento que pode nos precificar. Não é só um uso que vai fazer chegar no seu e-mail uma propaganda de um hotel numa cidade, se você comprou uma passagem para voar para aquele lugar, né? Esse é o tipo de tratamento nível zero e que pode até nos incomodar, mas não necessariamente nos prejudica. Mas a gente começar a pensar que o que você compra na farmácia pode chegar até o seu futuro empregador e ele define se ele vai te contratar ou não em função dos remédios que você consome, né? Ou se você pensar que o seu plano de saúde pode ter um outro valor em função disso, ou se você pensar que eventualmente você tem um carro e vai pagar um seguro de carro e é possível fazer o tratamento pelos dados do Waze, se você para o seu carro na frente de um lar e dirige na sequência. Isso não é a ideia da conspiração, gente. Isso já está acontecendo, né? E todo tipo de prejuízo pode vir quando a gente pensar, por exemplo, em dados sobre orientação sexual, em dados sobre preferência política, em dados sobre crença religiosa, né? Os chamados dados sensíveis que são de alta potencialidade de discriminação. E aqui no Brasil, hoje, a gente infelizmente não tem, para além do marco civil da internet que regula só a questão da rede, a gente não tem nenhuma lei geral de proteção dos dados pessoais. A gente está atrasado nessa agenda. Foi por isso que, no ano passado, a Coalição dos Direitos da Rede decidiu lançar essa campanha. O Renato vai distribuir um materialzinho que a gente fez, bem tradutório, mas é para vocês guardarem e terem acesso a todas as informações que a gente tem trabalhado lá. E a gente tem construído um diálogo. Só conta um pouquinho, Vila, se apresenta de novo aí o pessoal que sentou depois. Quem que é você? O que você faz? Eu sou... Um minutinho ou dois, né? Não, eu sou a Vila, eu sou jornalista do Partido Interbosses, cobertor antigo de comunicadores e comunicadores que trabalham com liberdade de expressão. E a gente, quando lançou o Interbosses, a gente trabalhava essencialmente na área de mídia tradicional, mas a gente até permite, tomou conta aí das nossas atividades e mobilizações. E o Paulo Renato, que é do Instituto Beta, o Interbosses da Democracia, e nós dois fazemos parte da Coalição dos Direitos na Rede, porque é uma rede que reúne mais de 30 entidades que atuam na área de privacidade, liberdade de expressão e acesso à internet. Voltando para a campanha, eu vou dar para você. Ah, tudo isso? Não, eu vou dar para o horário, né? Pessoal, vocês são... Tem pouco tempo e é bom a gente deixar as pessoas lá, pessoal. A gente vai abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Então, à medida que a gente for falando, vocês fiquem à vontade para ir cogitando aí o que vocês querem problematizar. A gente está aqui apresentando essa campanha porque ela não é uma coisa restrita para quem é interessado em Direito, para quem é interessado em Política, ela envolve muito de quem está relacionado à tecnologia, envolve muito quem trabalha na área de Comunicação, que é de onde vem a Bia, e a minha origem é de quem estudou Direito e Tecnologia. Geograficamente aqui, quem não é de Brasília? Então, os 10% aí de... A exceção de Goiânia, a exceção daqui de perto, ou vocês viram? Goiânia. De longe. É uma galera fã da campus aí que está acompanhando. E assim, aqui em Brasília, a gente tem trabalhado bastante com a coalizão de direitos na rede, então é uma Bia Colombo. São 40 organizações e pesquisadores e ativistas que trabalham para que os nossos direitos não sejam mais violados do que eles já são na internet. A gente já tem, sei lá, direito à saúde. Todo mundo tem alguma queixa com relação à saúde pública, mas a gente tem saúde pública. Ela está na área disponível, você pode não ter um centavo, você vai no hospital, você vai fazer uma fila, mas você vai ser atendido. Isso é uma violação de direitos. A internet pode ser um espaço para a gente lutar por nossos direitos e ela tem sido também um espaço de novas violações. Daí a gente juntou o pessoal da comunicação, do direito, da proteção, de direitos do consumidor, um monte de organizações nessa coalizão para poder enfrentar essas lutas. Uma das nossas frentes de batalha, então, é essa campanha que a gente está apresentando aí para vocês, seus dados, são você, porque a gente entende que, assim, os meus dados de quanto eu gasto, onde eu vou, o que eu escrevo, o que sai do seu visito, ah, são só meus dados. Não, isso é a sua identidade. Eu não preciso saber o seu nome, se eu souber para quem que você liga, que vídeos que você assiste à noite, em que horários você acessa cada site, qual página, quanto tempo você fica conversando com outras pessoas, eu vou saber quem é você, mesmo que eu não saiba o seu nome. Sabe, quando você olha para uma pessoa e fala, eu já te vi em algum lugar. É aquela pessoa. Não saber o nome não quer dizer que você não saiba quem ela é. Então, essa é a ideia de que, às vezes, o Waze sabe quando eu ando acima da velocidade ou não, mais do que eu, porque eu não fico anotando, eu não fico calculando a porcentagem. Esses dados indicam quem eu sou. E a nossa ideia é de proteger direitos, então, passa pela proteção dos dados. E, enfim, a Bia é a nossa expoente aqui em Brasília para essa defesa em busca de uma lei geral de proteção. Aí volta para o que a Bia estava falando. Tem Constituição, tem marco civil, para que precisa de uma lei geral? Então, só vou continuar aqui, depois eu te passo para você entrar nos pontos principais da discussão dessa lei geral de proteção de dados pessoais. Como a gente definiu, lançar essa campanha no ano passado, estavam tramitando lá no Congresso Nacional alguns projetos de lei relacionados à proteção de dados pessoais. Um principal deles tinha vindo do governo federal, a partir de um debate muito semelhante com o que aconteceu para o desenvolvimento, para a elaboração do marco civil da internet, que tinha passado por uma série de consultas públicas, pelo Ministério da Justiça, e que chegou no Congresso Nacional em 2016. E, a partir de então, foi criada uma comissão especial do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, coordenada pelo relator deputado Orlando Silva, de São Paulo, e que realizou mais de dez audiências públicas, dois seminários internacionais, justamente tentando envolver todos os setores nessa discussão. Porque isso é algo que não interessa só aos cidadãos, você implementar uma lei geral de proteção de dados, você tem um impacto relativo, e bastante significativo, para as empresas que trabalham no lado, você tem um impacto no poder público, e é fundamental que seja uma lei geral, justamente para que nenhum setor esteja excluído desse debate. Como a gente estava falando antes, não são só as empresas que lutam fazendo o coletivo, tratamento e compartilhamento dos nossos dados. O poder público também usa os nossos dados para o desenvolvimento de políticas públicas, mas, muitas vezes, usa também de uma maneira indevida. Se a gente pensar no uso de dados por estados autoritários, e no risco que se levam, por exemplo, para a vigilância de ativistas, de movimentos sociais, de movimentos populares, é fundamental que o Estado público também esteja sujeito às normas e regras de uma lei de proteção de dados pessoais. Então, quando a gente lançou essa campanha Seus Dados São Você, para defender a aprovação dessa lei no Congresso Nacional, a gente estava, ainda, em um grau muito insinente de discussão no Congresso Nacional, pouquíssimos parlamentares, sabendo o que a gente estava falando, nem quem quem não recebeu. E hoje, felizmente, quase que um ano depois, a gente está, possivelmente, às pésperas da aprovação dessa lei geral. A Câmara dos Deputados já aprovou o texto no dia 29 de maio, foi um texto que, a partir da mobilização da sociedade civil e também das empresas. Foi um texto que foi possível de ser aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, nenhum partido foi contrário e agora esse texto está sob relatoria do senador Ferraço que é do PSDB do Espírito Santo podendo ser votado na busca nas semanas que a gente ainda tem no funcionamento do Congresso Nacional. Então a gente convida vocês, inclusive, para conhecerem a campanha e ajudarem a gente a pressionar os senadores pela votação desse projeto de lei porque é óbvio que tem uma série de empresas e uma parcela importante do governo federal que não querem que essa lei aprovada. O governo federal chegou a circular uma minuta de texto para a lei no final do ano passado que excluía o poder público concretamente das regras da Lei Geral de Dados. A gente brincou que o governo estava querendo manter o Estado fora da lei. Porque se você vai ter uma lei que vai dizer olha, os dados das pessoas só podem ser usados porque elas autorizarem que sejam usadas. E aí, sei lá, daqui a cinco anos ou daqui a cinco meses descobre-se um novo uso para aquele montão de dados que estão lá organizados. Pode usar ou não pode usar? Isso é uma... porque os dados são o novo petróleo. Porque você tem usos riquíssimos que podem ser feitos que ainda nem foram descobertos. O Estado também tem esse volume de dados. Todo mundo tem, sei lá, de nascimento, RG, CPF, e aí estudou em algum lugar, se inscreveu em algum concurso, paga algum tipo de imprensa. Então, assim, tudo o que você faz vai criando uma série de rastros que você admite. Ok, tem uma câmera aqui que pode me filmar, beleza, isso vai ser usado no âmbito da Campus Party, mas eu não imagino que daqui a dez anos, sei lá, eu estou em um ambiente privado que vai falar, olha lá o palco falando. Você tem uma mentalidade de para onde você está autorizando, isso não pode ser extrapolado. Isso vai para as empresas, né? Sei lá, daqui a 50 anos a Campus Party deixa de existir, deixa de ser uma empresa e resolve vender todos os dados de todo mundo. Se não eu nem disse, é que não. Todo mundo tem que colocar o dedinho ali para entrar, né? Para a sua digital. Isso é um dado biométrico, que é intransferível, ninguém vai poder mudar a sua biometria, né? Gente, de mudar... Se a senha vaza, você pode mudar a sua senha. Agora, sobre a biometria, ninguém vai mudar. Compre que esses dados que estão sendo coletados na gente aqui, que não é só o e-mail, que é um dado super sensível que é da biometria, tem que ser repasionados e podem ser usados, né? Esse é um debate que pouquíssimas pessoas da sociedade fazem, porque ninguém pensa, por exemplo, se vazar o âmbito de dados da Campus Party para a biometria, de todo mundo que está aqui dentro, a conta bancária de vocês talvez possa ser acessada. A gente também coloca o dedo lá no banco para poder acessar. Agora, a Campus Party é um ambiente de tecnologia, que tem pessoas que entendem a... Vão cuidar disso. E vão cuidar desses dados. Mas e a academia? A gente tem que colocar o dedo lá para poder entrar na academia. E na entrada do meu prédio, onde eu moro, que eles tiraram a chave, e agora você não pode entrar mais no prédio com a chave, você só pode entrar no prédio com o dedo. Qual é a segurança que a portaria do meu prédio, que tem um computador onde estão todos os dedos de 500 moradores do meu prédio, tem para aqueles dados que não sejam hackeados, que não sejam usados? Então a gente precisa, sim, de uma legislação. Eu vou só encerrar isso para te passar a palavra, para você poder entrar nos pontos que são fundamentais na lei. Eu queria só encerrar porque a ajuda de todo mundo para pressionar os senadores nesse momento pela aprovação da lei é fundamental. porque o governo tem um interesse em que parte, principalmente dos serviços de segurança pública, estejam excluídos no cumprimento da legislação. E a FEMBRAGAM, que reúne os bancos e as instituições financeiras no Brasil, também está contrária à aprovação da lei geral de proteção de dados pessoais da maneira como a gente conseguiu aprová-la na Câmara dos Deputados. Incrivelmente, mas isso também acontece porque o mundo está mais avançado do que a gente nesse debate. Empresas como o Google, o Facebook, os grandes players da internet estão apoiando a aprovação dessa lei. Porque recentemente entrou em vigor na Europa o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vocês devem ter recebido no e-mail de vocês, no Facebook, no Instagram, no Waze, atualizando os nossos termos de privacidade. Isso aconteceu no final de maio, tem mais ou menos um mês. Porque essas empresas passaram a ter que respeitar a lei de proteção de dados lá na Europa. E, por exemplo, não faz sentido criar uma norma lá e não aplicar essa norma no mundo todo porque elas vão fazendo troca de dados no tempo inteiro. Quando a gente publica, tiramos uma foto aqui do painel e postamos no Instagram, esse dado está rodando o mundo. Então, essas empresas que atuam internacionalmente na Europa da internet, elas já cumprem normas muito mais duras no sentido de garantistas do direito de cidadão do que o que a gente tem aqui no Brasil. Então, essas empresas estão apoiando a aprovação da lei até por uma questão de segurança jurídica para elas poderem recuperar e não serem abusadas de um tratamento no adequado desse estado. Quando as empresas que estão aqui no Brasil e que ganham vias de dinheiro comercializando os nossos dados estão contra a aprovação dessa legislação. E aí, Paulo, eu vou falar um pouquinho dos poucos que nos parecem centrais para não estar ligados por que essa lei também é importante. É, e fazer uma transição assim, né? As empresas podem ganhar dinheiro com os nossos dados de infinitas maneiras. Mas hoje elas ganham explorando os dados a despeito do nosso interesse, do que é importante para a gente, sendo que há um mercado também, por exemplo, a Bia falou, ah, Campos protege os nossos dados porque eles têm especialistas em tecnologia. Mas tem incontáveis empresas aí que não têm nenhuma noção. Então, vocês poderiam, por exemplo, empreender desenvolvendo soluções de proteção de dados, que é uma demanda colocada. Quem conseguir hoje ser a grande empresa de proteção de dados das outras empresas sai na frente. E aí é uma comparação meio radical que eu acho interessante colocar, até para memorizar. No Brasil, há menos de 150 anos, a gente tinha um mercado muito vivo em que o trabalho era desenvolvido por meio da escravatura. Quem ganhava dinheiro, ganhava dinheiro explorando o trabalho escravo. Acabou o trabalho escravo, não acabou a economia. A economia mudou, parou de explorar escravo, passou a explorar empregado. Eu acredito que o capitalismo vai conseguir poder explorar proteção de dados pessoais. Da mesma forma, ou de outras formas, mas também conseguindo se manter como hoje faz, explorando a disponibilidade dos nossos dados. Essa é a ideia da lei geral. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas proteções nas novas direitos de consumidor, alguns princípios na Constituição que precisam de um longo caminho de interpretação para chegarem nas situações. E aí o cara que está na frente do computador, a empresa que está na concorrência, quem está assinando o contrato, o juiz que vai julgar e provavelmente vai julgar errado, o membro do Ministério Público não tem um parâmetro claro. E aí vem divergências e muitos equívocos. Então, a nossa ideia com uma lei geral é garantir que a gente tenha um parâmetro para dados digitalizados, quaisquer que sejam, ou mesmo analógicos. O marco civil da internet serve para a internet. E ele é principiológico, ele não esmiúça o que tem que ser feito. Mas, por exemplo, o dado biométrico que está aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em Brasília, acho que todo mundo que tiver idade para votar deve ter ido ao TSE, dado sua biometria, tirou foto do rosto. O TSE, não tem 10 anos, estava vendendo os dados de todos os eleitores do Brasil para o... certo? Não. O... para o Serasa. Para o Serasa. E assim, veio o contrato, a presidenta do TSE, a Carmen Luceppe, assinou, 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 no meio de outros 15 contratos. Em um deles, ela trocava os dados de todos os brasileiros eleitores por empunhado de chaves digitais para a certificação digital durante três anos. Nem era uma coisa permanente, que teria que ser renovada. E assim, e os dados, uma vez que eles são acessados, não dá para desacessar o banco de dados. Esse é descaso que precisa de uma lei geral que vai tratar de diversas questões, né? Lembrar que proteção de dados não é só proteção de direito à privacidade. Ah, eu não faço nada errado. Então, eu não tenho nada a esconder. E aí a gente passa para o argumento, né? Quem, por acaso, entender que não tem nada a esconder, sobe aqui no palco, me diz seu e-mail e senha. Beleza? Já que você não tem nada a esconder. É, a gente sempre tem o que eu quero falar para mim e é o que eu não quero falar para mim, é o que eu quero falar para o meu filho ou para a minha mãe, para o meu pai, para o meu colega, para o meu chefe. Não é nada errado. É só que eu não quero que ele saiba. E os nossos dados revelam muito de coisas que a gente, às vezes, até nem sabe como estatísticas ou não queria revelar. A proteção de dados pessoais envolve liberdade de expressão. Às vezes, eu quero conversar no meu WhatsApp e não quero que meu chefe saiba o que eu estou escrevendo no meu WhatsApp. Se meu chefe souber, eu não vou poder falar, por exemplo, que a gente está se organizando para pedir que ele libere a gente para ver o jogo do Brasil durante a semana. É uma organização completamente lista, completamente legítima, mas que se não tiver essa liberdade de eu falar em sigilo, não vai acontecer. Isso pode ir para organização de trabalhadores, o sindicato. Isso pode ir para questões de segurança. Sempre acho importante lembrar que essa questão de quem sou eu e o que eu penso, o que eu falo, vou só abrir esse parênteses, vocês podem perguntar mais, mas as fake news nesse debate de que ela serve para direcionar a política ou o que você compra ou o que você faz, depende dos seus dados pessoais. Depende de saber quantos likes você deu na foto que falava desse ou daquele assunto que você torce, que filme você viu, onde você vai, aonde você não vai, quanto vento, qual é a velocidade do vento que você estava falando durante a Campes Pari. E assim, não é porque o meu nome é público que qualquer pessoa pode usar ele para qualquer finalidade. A questão de o dado ser público ou privado não invalida o dado ser pessoal ou não. O dado pessoal é aquele que se refere a uma pessoa. E se se refere a uma pessoa, o dado é dela, não é de quem tem aquele dado. Então, o SERP, por exemplo, quando foi acusado, estou fazendo um tratamento de dados que são de outros órgãos. não, o dado é meu, o dado é seu, o dado é dela e está em poder desse órgão. Mas ele não pode usar para qualquer finalidade. E aí a gente entra na questão dos dados sensíveis, qual que é a minha religião, qual que é a minha sexualidade, quantas parceiras, quantos parceiros, qual o nome dos meus filhos, são dados que podem ser utilizados muito facilmente de forma inadequada. Alguns dados... uma olhadinha aqui de quem usa o Tinder, é... teve uma... uma... assoalha de Tinder que depois de três dias solicitou para o Tinder dados que o Tinder tinha coletado do uso dela depois de três dias de uso. Já tinha mais de 20 páginas de dados coletado em três dias de uso do Tinder. Então, esse é o tipo de uso do Tinder, digamos, podem ser dados sensíveis, não é, gente? Então, esse é o tipo de informação que a gente está gerando o dado o tempo inteiro e esses caras a gente não sabe o pouco deles que estão sendo dados. E a gente pode pensar no exemplo do Tinder de um jeito muito, assim, que vale para qualquer pessoa. Você tem lá o seu perfil no Tinder ou no Par Perfeito ou no... Happy. Tinha uma... Badu. E aí está lá o seu perfil no Badu esquecido que você não alimenta, não mexe nele e aí você vai tentar uma promoção no trabalho ou você vai tentar se inscrever para alguma coisa e alguém recupera o seu perfil no Badu. o Fotolog voltou a ficar disponível. Se você acessar, você consegue ver suas fotos no Fotolog. Só de você ter um perfil no Tinder não precisa ter nada. Você não precisa ter feito nada. Está lá o seu perfil. Só de alguém expor a sua foto no Tinder com as suas preferências. Isso pode te causar um problema. Mesmo que não tenha ali nada errado, nada ilegal. Mas simplesmente a exposição fora do lugar gera problemas que você não calculou quando você criou o seu perfil do Tinder lá atrás. A ideia da campanha toda é a gente pensar para além da nossa vida pessoal de agora e projetar para o futuro o que pode ser feito e que proteções a gente quer. A regra deveria ser se eu não autorizei não pode utilizar. Mas a regra não é essa. A regra tem sido se não tem lei de ser o que não pode a empresa pode usar para qualquer coisa. Então tem empresas muito pequenininhas que vivem de vender dados que a empresa não faz nada. Ela cria um aplicativo que você voa ao invés de voar com um passarinho você vai voar com um microfone com um tênis. do prédio do estádio nacional Malé Garrincha. Ah, que legal estou jogando aqui. Aí ela pede posso acessar a sua câmera seu microfone seu perfil do Facebook seu perfil do Google e você para jogar aquele joguinho que está todo mundo jogando libera. Que personagem você é no Game of Thrones no Westworld no Harry Potter. Ah, faz aqui uma pesquisa rapidinho. Você só autoriza eu acessar todo o perfil que você construiu dos seus amigos e dos amigos dos seus amigos. aplicativo de descontrole do supermercado. Quem tem? Extra, Pão de Açúcar. Imediatamente estão acessando o microfone de vocês a câmera fotográfica de vocês a localização de vocês de todos os seus contatos com o seu celular. Usa o Medjit. Mas aqui um aplicativo do Extra precisa de toda a sua agenda de contatos. Usa o Medjit. Você está ali no final da Asa Norte perto do Extra e ele percebe que você pode estar querendo comprar cerveja. Ó, Paulo, cerveja com desconto aqui no Extra. Aparece no meu telefone no Waze. Com massa, vou no Extra. Beleza, me ajudou. Pra quem que o Extra vai dar depois essa informação de que eu fui lá comprar cerveja? Pode ser que eu tenha ido comprar cerveja porque um amigo meu queria beber cerveja e eu naquele dia nem ia beber. Pode ser que eu tenha bebido todas naquele dia. isso é uma informação que eu não quero compartilhar com o Extra. Mas o Extra pode vir a ter ela muito facilmente e pode vender esses dados pra uma empresa que depois vai quebrar e vai vender pra outra empresa e vai vender pra outra empresa. E assim a gente teve o escândalo da Cambridge Analytica. Foram dados legitimamente coletados utilizados em outro contexto. Né? Assim, pô, eu vou de sunga pra praia e eu vou de terno pro trabalho. Do mesmo jeito que seria incompatível eu chegar na praia de sapato, meia, terno, gravata, é incompatível alguém divulgar uma foto minha de sunga no meu trabalho. Os meus dados de uso são legítimos e onde eles são utilizados é muito relevante pra mim pra aspectos que eu nem sei. Pra usar uma metáfora aqui e deixar vocês fazerem as perguntas, tem um escritor Corey Dr. Row que ele faz uma analogia com a questão dos dados pessoais que é com o cigarro, né? A gente fuma, pessoas fumam e você vai ter problema daqui a anos então você calcula meio que ah, isso pode fazer mal pra minha saúde mas agora eu tô precisando. Ele disse que pro cigarro ser um problema humanamente calculável a gente teria que dar uma vaforada e começar a aparecer um brócolis no meio do peito você fala realmente agora eu não vou fumar porque ele tá me dando câncer imediatamente mas não é imediato a gente pode fazer essa comparação com a questão dos dados pessoais a gente tá permitindo que as pessoas acessem nossos dados e a gente não sabe quais são os problemas porque de verdade os problemas ainda não existem os problemas vão passar a existir por exemplo quando o Orkut acabou o Google ainda existe se fosse uma pequena empresa que tivesse vendido todos os dados de uso do Orkut pra uma outra empresa o que essa outra empresa ia fazer e aí o Estado não é uma empresa mas tem também nossos dados e o que o Estado pode fazer com os nossos dados e o Estado é uma coisa gigantesca vai da polícia até o TSE receita federal enfim a gente ainda não sabe qual a quantidade de problemas nossa coalizão pretende que os usos sejam restritivos e que eles vão se abrindo aos poucos mas essa não é a realidade a gente pede a vocês que enfim se sensibilizem e estejam atentos pra todas essas questões a gente tem alguns pontos aqui que a gente pode ir e voltar tem a questão do período eleitoral né eu sou o Paulo Renan então a Bia Barbosa a gente fica à disposição aí a gente tem 10 minutos de perguntas alguém tem alguma questão aí pra colocar? Precisa ser sua pergunta desse século fazer comentários pra ver que eu bem lembrar casos pra quem chegou depois a gente tá nas festas de votação dessa lei de conversa nacional pra quem não ouviu a gente tá aqui numa campanha inclusive pra questionar os senadores pra que provem o texto que passou na Câmara então a pressão de todo mundo é fundamental principalmente sobre os senadores daqui do BR a gente tem mais um exemplo pra dar pode falar que é um amigo de um amigo não tem problema usuário do Tinder não sou eu quer dizer eu sou usuário do Tinder mas eu não não fui eu que pedi pro Tinder as páginas quantas páginas de dados a gente vai coletar bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia aqui vocês falando de todos os dados eu lembrei de um filme chamado o Invento do Estado ele me da Bíblia também pode ser acontecendo isso aqui de uma vez também é um carinho tipo isso pode ser e as vezes você quer usar uma picadinha você precisa realmente bater não tem nada pra responder mas queria saber o que a gente pode fazer juridicamente por exemplo o prevê de posicionar uma vez dado ou uma vez quais são as medidas judiciais quando acontece uma controlação do direito acho que primeiro só você pode levar pra você pra ela um gatinho primeiro acho que é importante a gente não está aqui querendo demonizar e achar que todo mundo tem que desinstalar todos os aplicativos do seu telefone não dá hoje não dá mais mas inclusive o Waze precisa ter a sua geografia de localização porque ele é um serviço de geolocalização agora o aplicativo do Pão de Assis o que não necessariamente precisa o Waze pode ter acesso ao seu microfone se você quer falar no seu endereço pode você precisa estar com o microfone aberto o tempo inteiro que ele está acoletando tudo o que você está falando o tempo inteiro não necessariamente uma das coisas que a legislação prevê é que quem for fazer coleta de dados que esses projetos vão resolver que quem for fazer coleta de dados só possa coletar os dados que são imprescindíveis para a prestação daquele serviço não possa coletar todos os dados indiscriminadamente e quem for ofertar o aplicativo e quem for desenvolver o aplicativo permita que você defina porque hoje a gente tem aquela tripa gigante de termos e usos ou você concorda com tudo ou você não usa o aplicativo uma das brigas que a gente tem feito é para que você possa definir o que você vai autorizar ser coletar o seu e o que não vai ser autorizado ser coletado e outra questão que é importante que tem no projeto de lei é que a partir do momento que você resolve desinstalar um determinado aplicativo que seja seu direito pedir a exclusão de todos aqueles dados que foram coletados que você deixou de ter uma relação com aquela empresa ou com aquele serviço ou com aquele site então é o direito do usuário inclusive de poder excluir os seus dados depois de um determinado tempo hoje a gente pode usar os artigos do marco civil da internet a gente pode usar o direito à privacidade do serviço e a constituição e a gente pode usar alguns artigos do bolo para a defesa do consumidor para se defender de um uso indiscriminado ou abusivo dos nossos dados mas é fundamental que a gente consiga provar a legislação para que a gente tenha instrumentos e inclusive tenha uma autoridade de proteção de dados pessoais para fazer a fiscalização permanente dessas empresas o problema que a gente tem no marco civil da internet hoje é que não tem nenhum magistrado fiscalizando o governo do artigo 7 sobre a privacidade só para fechar a rodada de perguntas aí a gente vai respondendo tudo para poder tem essa moça aqui no frente moça de cinza pode fazer o problema eu se chamo eu assisti uma palestra da polícia uma vez e fala desse problema de dados criminosos né então assim digo entendido o que você falou para proteger os nossos dados mas a pergunta é alguém quer que proteja dados criminosos também né porque eu acho legal a sociedade saber que de repente um criminoso postular sei lá passado que ele vai assaltar o lugar que ele vai falar sei lá um campo inteiro alguma coisa né então isso seria em prol da população a minha pergunta é até quando os dados criminosos podem ser produzidos então continuando a resposta do colega o que que a gente pode fazer eu individualmente individualmente eu desisti eu uso Waze eu uso Google Maps eu uso Facebook eu uso todos os aplicativos disponíveis porque não dá para você mudar os termos de uso né e aí tem um efeito que chama efeito de rede se todos vocês aqui estivessem usando um aplicativo para estar nesse lugar eu não estar usando só eu perco sozinho porque todo mundo está lá a minha escolha é estar ou não estar e para o aplicativo eu sou relevante eu sou só mais um então eu estar ou não estar não vai mudar o aplicativo por isso que a nossa mobilização coletiva né pela coalizão de direitos da rede traz essa campanha porque a gente entende que tem que ter todos os interesses envolvidos juridicamente individualmente tem um outro problema para você usar a constituição pode ser o perfil consumidor o marco civil na internet a telegeral de comunicações você tem que saber do problema se uma empresa tem seus dados e vende para outra empresa e essa outra empresa usa os seus dados você não vai ficar sabendo se você for ao banco e o banco te rejeitar um crédito se você ficar um emprego e a pessoa falar ah não vou te contatar você não sabe se ela abriu seu facebook se ela teve um acesso privilegiado aos seus dados bancários você não tem como saber que os seus dados estão sendo utilizados de forma abusiva por isso a ideia tem que ser de uma proteção heterônica uma proteção que vem de outra pessoa não é você que vai defender os seus próprios direitos individualmente em todos os casos tem que ser uma coisa para todo mundo eu posso utilizar algumas soluções individuais mas eu uso o critério minha mãe vai servir para minha mãe minha mãe vai instalar esse plugin ela vai saber ligar essa chavezinha ela vai usar o TOR se ela não vai usar para mim não é suficiente porque eu posso até me proteger mas se só a meia dúzia de pessoas que estão interessadas e tem uma questão sensível se protegerem fica fácil a bandeira para levantar aquelas pessoas que são problemáticas todo o resto que não usa vira a água e aquelas pessoas que são a ilha e aí fica fácil você mirar naquelas pessoas se você é um governo autoritário então tem muitas questões que extrapolam o aspecto individual você pode hoje pedir para algumas empresas por boas práticas elas vão permitir que esses dados você consiga baixar mas você não tem uma garantia de que ela vai deletar todos os dados ela pode até parar de usar ela não vai não ter quase nada é o que como você juridicamente acessar o banco de dados que está em outra esfera não tem como você garantir que alguma coisa foi deletada o direito não vai ajudar isso a tecnologia tem algo a fazer mas também a política tem que entrar em campo para a resposta a respeito dos criminosos é uma pergunta muito provocadora que eu acho muito importante vocês pensarem será que vale tudo para pegar um criminoso e a gente vou lá para o básico do direito se eu pudesse torturar um criminoso para ele me dizer onde que está uma criança que foi sequestrada dar um estapa na cara dele deixar de se respirar no saco apontar a arma na cara dele e falar me fala ou você vai morrer a gente admitiria que a polícia dizia assim isso para salvar uma criança para achar um celular para achar um carro que foi roubado a nossa cultura infelizmente não é de achar um absurdo a tortura o policial da tapa na cara de gente no meio da rua é comum e isso é uma prática violenta que extrapola o que a gente deveria admitir no campo dos direitos humanos a internet na nossa concepção não pode ser um novo onde eu vou tomar a tapa na cara da polícia porque é muito fácil para uma tecnologia rastrear todo mundo e identificar a maioria de report quem pode vir a ter um perfil criminoso fazendo essa primeira comparação a gente tem um estado do poder público que abusa a investigação de crimes em especial de pobres de pretos de pessoas que moram na periferia que tratam muito diferente quem é uma autoridade pública e quem é um indivíduo que soube que tem um problema que não consegue resolver no campo dos direitos humanos a gente tem também a proteção de dados para além dessa esfera do crime porque se eu for legislar para facilitar a busca de criminosos eu posso por exemplo impedir que as pessoas se manifestem não, ninguém mais vai ofender ninguém quer saber? todo mundo cala a boca ninguém mais vai dirigir acima da velocidade vai ter uma trava em todos os carros que ninguém pode passar de 60 por hora a gente não admite esse tipo de coisa ninguém mais vai matar ninguém não pode mais vender arma eu até particularmente acho que não deveria vender arma mas o nosso país a nossa administração trabalha com outra lógica de liberdade é só para complementar nesse caso que tem duas não são duas exceções mas não é que os dados dos criminosos estão protegidos absurdamente você pode por exemplo fazer um monitoramento de uma determinada conta de whatsapp ou de uma determinada conta de facebook mas mediante uma autorização judicial o que a gente está colocando aqui é que você não pode fazer uma coleta indiscriminada de todo mundo ter um pendeiro sem ninguém saber uma investigação criminal se tem um suspeito por exemplo que está colocando a polícia pode ter uma ordem judicial para fazer monitoramento desses dados e aí não ser só dados do celular vai ser dados todos vai botar alguém seguindo o cara vigiando a casa dele pode fazer escuta telefônica tudo isso a autoridade judicial pode permitir e acho importante dizer que todas as leis do mundo que já foram aprovadas sobre proteção de dados pessoais inclusive esse projeto de lei que a gente está defendendo fazem uma exceção para a questão de segurança nacional para a questão de segurança do Estado ou seja risco de atentado terrorista risco de jogar um outro avião no World Trade Center tudo isso a lei faz uma exceção principalmente para que o Estado possa tratar os dados de uma maneira diferente para garantir a segurança do cidadão nesse limite isso é diferente de um cara que na esquina vai te assaltar ou que vai roubar um banco ou tal esses dados mas a investigação não está impedida de acontecer ela só precisa ter uma autorização judicial prévia e esses dados são monitorados a gente está precisando acabar tem mais alguém que quer falar sobre uma coisa muito rápido senão a gente vai ser só para lembrar do Inimigo do Estado tem vários filmes que vocês podem ver que vão te deixar bem paranoicos Inimigo do Estado é um ótimo filme até porque ele é de 99 é bem antigo de 98 para cá muita tecnologia foi criada a coisa não ficou melhor a gente está mais expulso infinitamente e aí eu lembro o escândalo do Snowden tratava de metadados não era nem o conteúdo da comunicação é só com quem você falou que horas e onde você estava então é muito fácil garipar tudo isso e saber quem é a pessoa e o escândalo do Snowden foi e isso está sendo acessado sem ordem judicial de forma sistemática de pessoas completamente inocentes e aí que está o problema monitorar o tempo inteiro todo mundo que está aqui essa é a questão problemática que a lei tenta resolver gente muito obrigado pela atenção de vocês novamente visite o nosso site visite o site da atualização direitosnarede.org.br a gente tem várias outras propõem relacionadas a outras pausas relacionadas à internet não só sobre proteção de dados mas sobre liberdade de expressão sobre acesso à internet a gente está aqui num ambiente super conectado mas 40% da população brasileira não tem acesso à internet a gente precisa discutir isso também então conheça atualizando a gente tem página público e muita coisa a gente está à disposição para continuar dialogando e pressionem os senadores que a gente precisa votar essa lei nos reflamos é isso obrigada a gente a gente aplausos Obrigada.